E aí, Diego aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como você deve se comportar quando você passa a guarda do seu oponente, quando você está no 100kg, tá? Muita gente quando chega no 100kg não sabe pesar e acaba deixando o adversário sair ou repor a guarda. E isso não é muito bom, porque quando você está no 100kg você já está em uma posição que você pode avançar ali para o joelho na barriga avançar para a montada e ficar pontuando para ganhar a sua luta. Então, se você não souber como se movimentar ali no 100kg, você vai perder a posição. Então eu vou mostrar algumas dicas, algumas quebradas de quadril que a gente pode fazer para melhorar essa nossa estabilização, beleza? Até achar lógico a finalização ou ir para uma posição melhor como a montada. Então bora lá, eu estou aqui com o José no 100kg, tá? Abracei o José aqui no 100kg. Tem gente que fica no 100kg assim, tem gente que fica no 100kg assim, tem gente que fica no 100kg assim com o joelho para dentro. Galera, isso aí depende de como você acha melhor para você, tá? Tem gente que consegue ficar melhor assim e tem gente que eu conheço que consegue ficar melhor assim. Então isso aí é questão pessoal e você faz o que acha melhor. Bora lá, então eu vou trabalhar como eu costumo utilizar. Eu costumo utilizar aqui, o meu joelho para dentro aqui, porque quando eu estou com o meu joelho para dentro, eu costumo matar o quadril dele. Então se ele tentar repor a guarda, ele não consegue porque o meu joelho está aqui dentro. Vira aqui, viu? O meu joelho está aqui, ele vai repondo a guarda e eu vou andando com ele. Então eu costumo utilizar assim porque fica mais difícil para o José conseguir repor a guarda. Então bora lá, o que a gente vai fazer agora? Vou trabalhar aqui, passei a guarda do José, estabilizei no 100kg, fiz a minha postura. O que eu tenho que me concentrar aqui? Em jogar o meu peso em cima dele aqui, distribuir o meu peso em cima dele. Nesse momento, é o momento que você vai estabilizar a posição. Então quanto mais o seu peso estiver aqui, melhor para segurar ele embaixo. Então vou estabilizar ele aqui e tentar matar o quadril dele. Como é que eu vou matar o quadril dele? Vou abraçar a cabeça aqui, vou fechar o meu cotovelo aqui, nesse lado do quadril dele. Então, virei aqui, estou com o joelho aqui, fechei aqui, apoio o cotovelo no chão e fecho aqui, abaixo a cabeça. Se eu ficar com a cabeça alta aqui, fica fácil para ele colocar a mão. Então abaixo a cabeça, fechei o cotovelo, tenta sair, só vou segurar um pouco, tentando dar barrigada, tentando sair. Beleza, então esse é o primeiro movimento que você tem que fazer na hora que você passa a guarda. Consegui estabilizar, jogar o peso, peso é peito com peito aqui, jogando o meu pesão nele. Abaixei a cabeça e coloquei aqui o braço dominando ele aqui, tá? Agora sim, beleza, o José vai começar a se mexer, já perdi a posição, o José começou a se mexer. O que eu posso fazer aqui? Já está repondo. Nesse momento aqui, vira para cá, o joelho dele já estava entrando aqui em mim. O joelho dele já estava entrando. O que eu tenho que fazer nesse momento aqui? O joelho dele já está entrando, eu vou quebrar a postura aqui. Quebrei a base, troquei de base. Agora o joelho dele tenta entrar, José. Ele vai tentar entrar, vou dominar a calça dele aqui. Vou voltar lá para a posição que estava. De novo, sai lá, sai o quadril, tentou repor, quebrei a base. Sempre quando eu quebro a base, eu peso mais o meu ombro dele aqui, para poder manter ele no chão. Então eu peso aqui e quebro a base, daqui ele não consegue repor. Tenta repor, aí eu vou dominar aqui a perna dele, voltei. Então a gente vai ficar fazendo esse treino aqui. Sai o quadril, quebra a base, domina, volta. Aí agora o que eu posso fazer também para melhorar essa minha posição? Aí, estou lá, posso trocar aqui. Vai para trás. Aí, posso trocar, estou aqui. Troco de base aqui. Aqui me dá possibilidade de andar para o outro lado aqui, de fazer um norte-sul, quando meu adversário estiver tentando repor a guarda. Então aqui me abre possibilidade, me abre possibilidade de dominar o braço aqui, para poder achar uma finalização. Enfim, então, essa troca de base é muito importante você saber fazer, porque ela vai abrir sua mente para outras coisas. Não adianta ficar só aqui, querendo segurar o cara, porque ela saindo e vocês brigando com ele aqui, não. Tentou sair, botou lá, quebrou, viu que está escroto, sai. Troca de base. Vai para o norte-sul aqui, vai para o norte-sul. Já passa para cá, troca a base novamente. Volta para o 100kg, quebra a base. Monta. De novo. José quebrou o quadril. Saiu, troquei a base. Empurrei de novo. Aí José quebrou o quadril. Troquei de base para cá. Daqui ele não consegue mais sair. Está ruim para ele. Vou para cá, para o norte-sul. Virei, quebra a base aqui. Daqui ele estabiliza de novo. Vai para o joelhão. Troca de lado. Abaixa. Entendeu? Então, é muito importante que você saiba fazer essa troca de base, porque essa troca de base aí vai ajudar na hora de uma possível tentativa de reposição do seu oponente. E aí quando ele tentar repor, se você estiver ligado, se você estiver esperto, você vai conseguir sair daquela reposição dele e aí partir para outra posição e tentar um ataque de outro jeito. Tá bom? Então, essa é a versatilidade que você tem que enxergar na hora que você está ali na posição de 100 quilos, quando você passa a guarda. Beleza? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí abaixo. Foco, disciplina, determinação. Tchau, tchau. Tchau.